Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui, continuação aí da pop, o motor aí já está praticamente adaptado e agora a gente vai trazer uma notícia sobre o escapamento, mano, você acredita que ainda está adaptando o escapamento da Ducati, olha aqui ó, olha a Ducati aqui ó, cadê o escape da Ducati ó, cadê, aonde o escape da Ducati está aqui ó Onde vai pôr o escape aí, Cauê? Aqui ó, na pop do Pedro, rapaz, o que é mais doido, você arrancar a escapamento da Ducati ou o Pedro colocou na escapamento da Ducati? O Pedro que comprou a escapamento da Ducati, ele comprou a escapamento da sua Ducati, você arrancou? Ele comprou os dois ainda, misericórdia rapaziada, olha aí, na pop vermelha ou na pop preta, então rapaziada, aqui a gente colocou a carenata para vocês verem como que vai ficar, esse daqui não é o motor oficial dela ainda, é um motor, é só as carcaças de um motor, porque a gente fez a adaptação, O Cauê já vai trazer a bis dele para arrancar o motor, que o motor que vai ser usado aqui vai ser o motor da bis do Cauê, certo? O Cauê fez aqui, ainda vai pintar o quadro, tá rapaziada? Não está pintado o quadro ainda ó, o Cauê fez um bagulho louco aqui ó, fez a frente aqui, já adaptou a frente, certo? Olha aqui, como que ficou a adaptação do motor da pop, olha aqui, então a gente fez o reforço aqui, o quadro foi reforçado, tudo bonitinho, vocês viram lá aquele tubão do último vídeo, certo? Aqui também foi tudo reforçado, quem falou que não ia fechar a carenagem, né? Onde a gente estava falando de não ia fechar a carenagem? Aí rapaziada, ó, então vocês não sabem o que fala, tem que esperar fazer para depois falar, aí a carenagem da pop montadinha, motor 150 já adaptado, o cerramento também já está quase finalizado, né? Já, já está quase finalizado, só falta agora uma solta, você vai fazer uma azulação? É para ficar igual a mesa ali, para ficar bonito igual a mesa Então calma, azul lá, faz uma pré-montagem de escapamento só para mostrar para a galera Olha aí rapaziada, como que vai ser E esse escapamento aqui, a posição que está ele, é a pedido do Pedro, tá? A pedido do cliente, rapaziada, não foi nós que quis fazer desse jeito Vai xingar não Eu, particularmente, não gostei e não gosto, eu preferia sair igual ao normalzinho, igual ao original, mas ele quis sair desse jeito, né, ó Olha como que vai ser, então, o escapamento vai vir aqui, ó Ó Ele vai apertar aqui para vocês verem, ó Você viu aqui, japonês, o escapamento do bagulho? Você viu ou não? O escapamento da Ducati, mano Não, mas você viu como ficou aqui montado? Eu vi no store do que foi o posto Você viu? Olha aqui, então, ó Ah, eu, particularmente, não gostei, mas o Pedro que é assim, ele é o dono da moto Eu achei da hora Os caras arrancou a semana da Ducati lá, a Monster, vai pôr aqui, mano, olha aí Rapaz, do céu, os caras são doidos mesmo, hein Agora vai fazer a parte de azulamento, rapaziada, do escapamento, vocês vão ver aí Eu vou gravar um pouquinho de vocês aí Os azulvinhos, eu vou azular e depois vou soldar, né É, vai azular e depois soldar, fazer os cordão de solda Certo, olha aí, rapaziada, ó Olha como que vai ser o trem, mano Só o Pedro mesmo, né, mano? Ele fez assim, rapaziada, fazer o quê? Se ele quer assim, assim será, aí, ó É, vai ser desse jeito, rapaziada Motorzinho de 280 cilindradas Acho que dá 284 cilindradas o motorzinho aí, ó Olha aí o jeito que vai ficar, rapaziada O escapamento da Pop, mano Esse escapamento era o escapamento da Ducati que saia aqui, rapaziada Ele saia aqui, ó Agora, olha lá como que tá agora o escapamento da Pop Olha aqui Pô, azulado vai ficar da hora, né, mano? Vai ficar da hora Você usar até essas pontas, essa ponteira aí Ah, não, daí queima toda a lã É, né? Olha aí, rapaziada Como que tá o escapamento da Pop O motor já tá adaptado, é só pintar o quadro, né? É, só pintar o quadro A gente vai pintar o quadro aqui Vai pintar aqui Encaixar o outro motor e passar o chicote O chicote tá lá na sua bicha também, né? O chicote vai ao lado de lá O cabrador vai ficar aqui O cabrador vai ficar na onde, cabrador? Vai ficar aqui dentro, escondido Ah, o cabrador vai ficar escondido, rapaziada, ó Deixa eu ver Ah, o cabrador vai ficar aí dentro, escondidinho Olha lá, rapaziada Tá meio escuro aqui, mas vocês entenderam aí, né? Vai ficar o cabrador aí Então toda vez que for regular o cabrador vai ter que arrancar a carenagem Ah, regular lenta, assim Entendi, já tem que... Seria do boi Então, rapaziada Essa aqui é a pop Agora o Cauê vai fazer o azulamento Vamos gravar aí Fazendo o azulamento pra galera ver Como que vai ser esse azulamento de escapamento aí, rapaziada Beleza? Agora volta aí Mostrando o seu azulado Então Eu acho que no próximo vídeo a gente já consegue funcionar a moto já Fechou? Rapaziada O Cauê começou a fazer o azuladouro aí, ó Azulamento Ó, ele fez uma partinha ali, ó Mostrar que é a que tá pronta já, rapaziada, ó Tá vendo, ó? Tá vendo a que tá pronta, ó? Olha aqui como que ficou a parte da curva, rapaziada Olha aí Não sei se na câmera pega legal Porque você olhando assim No zóio mesmo, sem a câmera É bem mais bonito, mano Mas, ó Dá pra vocês terem uma noção de como que ficou aí O azulamento aí, né? E aqui tá fazendo essa parte aqui agora, rapaziada Olha aqui Certo? Ô Cauê, facinho fazer esse trampo aí? É É facinho? Qualquer um pode tentar em casa que dá certo Tem que ter uma técnica, Cauê Aí, rapaziada, ó O negócio não é assim não Só sair pé passando fogo aí E o Cauê vai azular Depois ele vai fazer os cordões de solta Que fica mais bonito, né, Cauê? É É Made in Tailândia, rapaziada Olha aí Aqui tem a mesma coisa também, ó Ah não, esse tá pronto já, né? Esse já tá com o cordão de solda aqui, já Nem dá pra ver o cordãozinho de solda E agora esse daqui falta soldar, tá vendo, rapaziada? Tá quente, hein, mano? Olha aí como que vai ficando bonito o negócio Então O escapamento vai ficar aparecendo inteiro na moto ali Ele vai destacar bem E vai ficar bonito esse escapamento, hein, rapaziada? Vai ficar top, hein? Vou esperar o Cauê terminar aqui E soldar a gente já volta com ele pronto Soldado já pra vocês verem, rapaziada Beleza? Não tá mostrando muito aqui, não Que isso daqui não pode ficar mostrando muito, não Aí, ó Topless Rapaziada, olha aqui como que tá ficando A pop do Pedrão, mano Olha aqui No vídeo aqui, rapaziada Vocês não conseguem ver muito os detalhes aqui Porque não é uma coisa que você vê no Zói aqui, tá ligado? Mas olha aqui como que tá ficando o projetão, ó Então o Cauê O Cauê foi na casa dele Ele foi buscar a bis Certo, rapaziada? Ele vai buscar a bis Ele vai desmontar lá Não sei se ele vai desmontar o motor lá Não sei o que ele vai resolver fazer lá Isso aqui tem que trazer o motor da bis, né? Que o motor foi vendido aí pro Pedrão Então, rapaziada, ó, tá aqui O Cauê não terminou de soldar ainda Ele pediu pra gravar depois Que tiver finalizado, né? O motor tudo certinho Ele vai, o dia que for funcionar a moto Vai vir com a solda aqui soldado Mostrar a solda Ele quis fazer desse jeito Então a gente vai fazer desse jeito Ele precisou dar uma saída aí Foi fazer as correrias aí E eu vou aproveitar pra finalizar esse vídeo aqui Então, rapaziada Então, esse é o projeto da pop, certo? Então, falta soldar aqui aí Aqui não Aqui é o encaixe, né? Soldar aqui, ó Soldar aqui Aqui tem Só tá, é... Ponteado aqui Tem que fazer a solda de tudo Foi feito aqui Um azulamento Ficou meio que azul Meio que roxo, ó Vou mostrar meio de longe pra vocês Aí como que ficou, rapaziada Olha aí como que tá o trem, ó Essa pop Ela vai ter 285 cilindradas Certo? É, vamos ver aí Se futuramente a gente aumenta Aí pra umas 300 cilindradas Essa pop aqui Mas vai ficar Top, rapaziada, ó Escapamento da Ducati, ó Tá aqui a Ducati, ó É a ponteira da Ducati Do Cauê Certo? E é isso aí, rapaziada, ó Agora vai pintar o quadro Que vocês viram aí o quadro Já finalizado, né? Ó Vai fazer pintura de quadro Fazer acabamento Desbastar Igual o do Mike aqui mesmo, rapaziada, ó Do Mike, ó Já foi desbastar, tá vendo? Desbastou Já lixou bastante parte Agora vai pintar também O quadro do Mike Também já tá pronto o motor O motor tá aqui já fechado, ó O motor do Mike já tá aqui fechado A gente já vai jogar o motor no quadro Chicote já tá aqui também O chicote, ó Então o motor do Mike também vai funcionar Eu creio que vai funcionar As duas motos juntas, rapaziada As duas motos vai tá funcionando juntas aí Fechou? Beleza? O caburador também vai ser aqui por baixo Aqui Então é isso aí, rapaziada Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau